Olá, meu nome é Rodrigo, sou médico infectologista, sou responsável pelo controle de infecção dos ames de assis e de orinhos. E venho aqui falar sobre acidentes biológicos, acidentes com materiais pérforocortantes e dar algumas dicas para evitar que isso ocorra com vocês. Em primeiro lugar, a regra de ouro é lavar as mãos antes e depois de qualquer procedimento. Em segundo lugar, usar equipamento de proteção individual sempre que for realizar algum procedimento, tais como luvas, óculos, máscara, calçados fechados, para evitar que algum respingo possa vir atingir a pucosa, de olho, de boca ou que algum material pérforocortante possa perfurar a sua pele. Em terceiro lugar, reconhecer sempre os materiais com capacidade de provocar ferimento pérforocortante, tais como agulhas, seringas, scalps, lâminas de misturi. Em quarto lugar, as agulhas não devem ser removidas manualmente jamais das seringas. Em quinto lugar, não reencapar jamais uma agulha. Tirou a capinha, não vai reencapar jamais. Após o uso, fazer o descarte adequado do material pérforocortante, né? Se for um material descartável, vai lançar no descartex e vai lançar até que chegue a linha do limite máximo de capacidade dessa caixinha, né? E jamais mais também reaproveitar um descartex. Acabou, chegou na linha máxima, vai lacrar e vai fazer o descarte adequado. Bom, espero ter contribuído, né? Com algumas dicas, algumas orientações para preservar a saúde de todos vocês. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.